Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos falar de Gil, Gil que sempre alto astral, sempre pra cima, ele tá indo pra mais um dia de trabalho e tá super animado como de costume, vamos acompanhar o vídeo. Vocês, amam demais, vocês são maravilhosos, amam que vocês são também minha família, a gente tá todo mundo junto, unido, vamos sempre acreditar nossos sonhos, como eu falei ontem, vamos acreditar que a gente sempre pode mais e pode realizar os sonhos que a gente quer, tudo é possível. E assim, eu sou muito grato por estar conseguindo todas as coisas, por poder abençoar minha família, família, porque família é pra isso mesmo, minha gente, família cresce junto, família não cresce sozinha, o que é de um, é de todos. Beijo, amo vocês, e fiquem bem, vigorem bem muito, que eu quero ver só vigorento, regozinho. E aí, você, gosta dessa animação aí do Gil? Você também é animado ou animada? Deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho, pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.